Fala galera beleza aqui quem fala é o João com mais um vídeo pro canal e dessa vez galera eu vim aqui trazer pra vocês mais um vídeo de mod bem esse daqui é um mod chamado boss craft mais um mod de boss pro canal esse daqui vai ser um mod que vai ser usado na série tá eu não vou falar quais são os outros mod mas os outros mod são bem legais mesmo então vamos lá você vai instalar o mod tá que eu vou deixar pra vocês vou tomar uma pastinha junto com a textura beleza é vou dar uma dica pra vocês quando você for instalar o mod o script instala com o efe ligado aqui tá dando um bug que os mobs estão ficando branco sabe então tá vou começar aqui vou pegar aqui os mobs que vão ser spawnados no mundo tá tá aqui na minha mão vou começar com slime rock spawn aqui o slime rock spawn ele vai dropar um item tá que você vai poder fazer um um boss tá agora vamos para uma oposta silverfish warn spawn tá aqui ele ele só é laranjinha entendeu eu não sei ele é bem mais forte que o silverfish normal né vai hoje ele vem poderoso mesmo tá depois nós muda aqui para observar você ver com esse forte o tem claro vamos ver que esse carinho aqui muito o que é o esqueeleto dá para ver fica aí fica aí fica aqui fica Nunca tinha visto esse boss, entendeu? Em alguma série de Minecraft PC Para de pegar fogo Ele é bem ferro, olha o skin dele Muito bom mesmo Então vamos fazer o propósito O próximo é a Fire Spider Tomem muito cuidado aqui É muito difícil matar, tá? Esse bicho sai pegando fogo, cara Então não sei por que mais Tá errado esse fogo aqui dele, tá? Tá errado Esse bicho que Ele sai andando pegando fogo, galera Deixa eu tacar aqui, talvez por causa disso Não, eu sei que ele sai pegando fogo e não é um doido Ah, que ele já tá pegando já Quando começa a pegar fogo esse bicho, cara Não para, mãe Nossa, vai ver Vai começar a pegar fogo Vai começar andando soltando fogo Ou não, né? Era pra poder fazer, mas Bugs acontecem Nossa, já comecei a pegar fogo aqui daqui a pouco Já começou, já Pode ver quando acontece isso? Aí, deixa o palo, deixa Depois nós vamos mostrar como é que tá ali, tá? Tudo pegando fogo Vamos pro próximo O Ice Zombie Onde que ele pegar vai transformar em gelo Vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá, vem pra cá Vem cá, vem cá Fiz aqui Não Ah, não deu Transformou ali embaixo Não, não Transformou aqui em cima Beleza Tampa o seu airfish, vai Tampa 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 que é legal Tampa que é legal Não, não deu Eu bati nele Vai se for no outro Tá, vamos pro próximo Pros próximos mobs Diamonde Gosto Tá, aqui Ele dropa O peitoral De diamante, tá? Ele é bem fácil de matar Tranquilo Aqui tá o Zombies Skeleton Ele dropa Capacete de diamante, né? Bem Bem fácil de matar também É Golem demoníaco Ele é Ele é arqueiro, tá? Tá vendo? Ele é esqueleto também Bem fácil de matar também Fireghost Ele vira isso daqui, ó Achei isso muito Isso daqui muito fora, tá? Também fácil de matar Porque É um zumbi A textura dele O outro é um Ender Creeper Aqui Que quando você acaba de matar Matar ele, galera Ele explode Ele explode até isso daqui, tá? Vamos ver Aqui está faltando Algum Ender Creeper Agora eu vou dar só uma Demonstração aqui Do Ender Creeper Que ele vai explodir Aqui esse negócio Tudo Ó Fico olhando Aí, tá vendo? Explode Ah, não explodiu não É que eu tava confundindo Com o outro mod lá Tá vendo aqui? Tá droppando aqui Isso daqui Esses são os itens Que vai ser usado Tem alguns mobs Tipo esse daqui, ó Que vão droppar Duas bolinhas Aquela dali Pera, deixa eu acabar de matar Tá vendo? Droppou duas Daqui vai demorar pra matar Eu tô sem um damage indicators Eu vou procurar na internet aí No Youtube Quer dizer Eu vou poder achar isso Agora vem Nossa Peguei teu errado O Mutante Enderman Ele foi pegado Daquele Mob do No Mutante Boss Aquele amarelinho Pode olhar lá Pode conferir aí No último Foi o segundo De atualização desse mod Eles cataram de lá, ó É o mesmo Mob Só botaram como se fosse Enderman Beleza? Pode conferir lá Então tá Vamos passar Esse daqui É um boss perigoso Agora vamos passar Para os próximos Bosses perigosos Aqui Opa Peguei até errado Aqui as folhinhas Esse Esse daqui Agora é esse Esse e esse O boss de gelo Bem legal mesmo Agora o Mega Block Vou deixar pro final Gusano Gusano Essa cobra Que eu achei Ela muito fera Mesmo Nossa Vai ser muito Muito difícil Matar esse boss Aqui Tá Isso aqui Ele não Ele é fácil Mutante Uma Mutante Golem De água Olha o tamanho Do bicho Ué Olha o tamanho Desse bicho Garai Muito difícil Matar ele Tá Agora vamos Pro Creeper Mutante Né Normal Que nem Daquele Do boss Do mutante Bosses Aquele Ele já Vem com Creeper Exponado Eu Não sei Porque De Esse De Se Boca Sabe Entendeu Quando Mas Esse Daqui É O O O Ele Vem De Matar Só Ele não Sota Os Negócios Então 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 Vamos Passar Aqui Pro Pro Último Pro Penúltimo Quer dizer Que Eu vou Mostrar Ainda Mais É O Megablock Megablock Tá O Escorpião Achei Ele Muito Fera Mesmo Olha Isso Ficou Muito Bom Eu Acho Que Isso Tá Muito Bom Mesmo Olha A mãozinha Dele Mexendo E Agora Vou Mostrar O Megablock Olha Aqui O Megablock Eu Vou Bater Né Pra Você Ver Que Vai Fazer Calma Só Você Esperar Um Tantinho Que Ele Vai Começar A Ficar Irritado Já Começou A Ficar Irritado Já Olha Que Ele Faz Ele Fica Depar Um TNT Fica Pulando Lá Pra Cima Ele Chegou A Matar Os Outros Aqui Que Lava Aqui Olha Que Ele Faz Não Isso Dá Pra Você Fazer Uma Batalha De Boses Sabe Que Ele É Tipo Ele Te Mata Né Porque Olha Que Olha Que Vai Fazer Deixa Eu Sair Por Aqui Me Mostrar Deixa Eu Sair Correndo Que Não Malu Ó Tá vendo Que Ele Tá Vindo Pro Meu Lado Ó Só Vai Vindo Pro Meu Lado Eu Não Sei Ainda Como É Que Eu Vou Matar Esse Boss Tá Nossa Mano Caraca Jesus Olha Eu Não Não Como É Que Eu Vou Fazer Pra Matar Isso Galera Tô Com Meu Medão De Morrer Matou Aqui O Wendel Dropou Aqui Os Creeper Ob É Que Deve Não 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 Deixa Não Deixa É Muito Difícil Ó Ó Ó Ó Ó Que Isso Pode Faz Faz Deixa Ele Vamos Ver Acho Que Tem Sim Um Jeito De Matar Ele Acho Que Assim Ó A gente Conseguiu Fazer Uma Torre Ah Não Credito Não Haha Remedi o Robô De lá De cima Tá chegando Mais Aí Ué Cadê O Cadê Ah Ele Morreu Ali Ó Ele Bate Ai Esse É Jeito De Matar Ele Descobri No Vídeo Descobri Como É Que Mata Ele Ah Só Fala Eles Não Dropam Nada Tá Galera Tá Os Boss Extraim Era Pra Dropar Alguma Coisa Que A gente Matou Ele Mas Então Galera Esse É O Vídeo De Hoje Passa Lá No Canal Dos Meus Parceiros Passa Também Con De Coe Então é Isso Galera Fui